Olá, boa tarde meus amigos! Nós estamos aqui agora no restaurante Calma Ticha Nos outros horas vamos fazer empratado de quatro postres que vai entrar na nova, nova carta do restaurante Calma Ticha Quem abre aqui é o cozinheiro-reporteiro do restaurante Calma Ticha O que vai consistir no nosso posto? Primeiro vamos fazer uma sopa fria de chocolate branco vale? Uma sopa fria de melão com com amêndoa vale? Vamos fazer um brownie vamos fazer um banana Calma Rol vale? E vamos aí preparar, vale? Grava aí parceiro Primeiro com esta sopa fria de chocolate branco vale? Temos aqui Corremos aqui nossa sopita mira que crema de sozinha da ponemos aqui vale? Perfeito aqui está metemos uma bolita de helado de azeite de oliva aqui por cima aqui por cima vale? uma ralladura de lima uma ralladura de lima umas uns brotesinho uns brotesinho uns brotesinho uma menta vale? e uns umas pepitas de chocolate negro aqui está um postre muito sencillo e muito rico ok nossa banana vou usar na mesma base vale? de de la crema de chocolate branco você já viu na mesma crema do chocolate branco vale? vou correr aqui nossa nossa banana Calma Rol vale? está aqui espetacular vou aqui com o contenedor vale? perfeito e aqui eu vou colocar uns britos de chocolate crocante vale? uma frambocita de um lado uma frambocita do outro um fruto rojo e uma hoja de menta aqui está o nosso novo prostre que está espetacular vem aqui com o brownie coloca um aqui vale? perfeito vem aqui com o nosso brownie vale? espetacular vengo com o nosso chocolate com com melado de fruto rojo anda aqui 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 vale? vale? vengo com mais com o nosso fruto rojo anda aqui vale? uma hojita de menta aqui do outro lado vale? e umas pepitas de chocolate tirando por aqui e aqui teremos o nosso brownie que está boníssimo vale? e agora estamos soltando o qual? a sopa de melão com amêndoas vamos aí a sopa de melão com as amêndoas perfeito já vengo com as bolitas de melão que está esmarinado com mentas e rom e açúcar moreno vale? vou andar espalhado por aqui vale? espetacular vengo com as agulhas de limão com as agulhas de limão perfeito uns frutos rojos com o meio vale? para dar color vale? e e um barquito pongo aqui do lado pongo o barquito do outro lado aqui e junto pongo uma sorrita de menta aqui arriba vale? aqui estamos o nosso postre que é a sopa de melão com amêndoas espero que lhe goste vale? tenha desfrutado do nosso postre e do nosso menu aqui no restaurante Camaticha vamos aí a top be it Obrigado.